Eu quero um canto cheio de encanto Em nosso canto tem que haver uma cascata Uma vertente ao pé da mata Pra com ela eu me banhar Pescar de anzol, contemplar a natureza Água do rio, cristalina com certeza Levando as nossas impurezas para o mar Eu quero um canto onde a névoa far no manto Onde ninguém calcule o tanto da nossa felicidade Onde as flores frutos terão no futuro Onde ao teu lado eu me sinta mais seguro Fora das coisas poluídas da cidade Eu quero um canto com uma vista para os campos Onde a noite os pirilancos se misturem com o ar Os passarinhos me acordem na janela Com uma música matinal onde eu e ela Chamamos o canto nosso céu particular Eu quero um canto com uma vista para os campos Onde a noite os pirilancos se misturem com o luar Os passarinhos me acordem na janela Com uma música matinal onde eu e ela Chamamos o canto nosso céu particular Onde a noite os pirilancos se misturem com o luar Onde a noite os pirilancos se misturem com o luar Onde a noite os pirilancos se misturem com o luar Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você Meus amigos chamam pra dar um passeio Eu digo que não Fico ouvindo a música que ela mais ouvia Curto a solidão Dói meu coração Porém fico apenas ouvindo o CD Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você Uma noite sem lua Uma noite sem lua Um dia sem sol Um inverno sem chuva Videira sem uva Satélite sem imagem Em nossa TV Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você Falta luz de vela No jantar a dois Em mesas redondas É praia sem ondas Um corpo sem vida Noiva sem buquê Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você Assim é o meu final de semana sem você A presença de Deus está em tudo Da evolução No ciclo da vida Quando o homem ainda é um embrião Na atração do amor entre homem e mulher Na inteligência e nas coisas que ele fizer O azul do céu O azul do céu, obra escultural do Senhor O branco das nuvens desenha a bandeira da paz e do amor Deus fez tudo para os filhos seus Só não acreditam os ateus E o sol é o olho de Deus E o sol é o olho de Deus Se houvesse revolta da terra por causa da destruição Não germinariam sementes para a sociedade Mas ela é o patrimônio da humanidade Mas ela é o patrimônio da humanidade As quatro fases que formam a órbita lunar São como ministros que atuam em formas gerais E o relâmpago E o relâmpago circuitos elétricos Sem fios no ar Animal, mineral, vegetal Animal, mineral, vegetal Três reinos para o homem administrar Mais três elementos primórdios Os mortos naturais da terra Água, fogo e ar Tem o homem participação Muito especial Por ser semelhança de Deus Nosso grande mestre universal Grande prova da sua existência As ondas bravias do mar As sementes que brotam da terra Geram frutos para alimentar E o vento é o sopro de Deus Se essa presença faltar O planeta se acabará Sem água, sem vida e sem ar O planeta se acabará Sem água, sem vida e sem ar O planeta se acabará Com a vida e sem ar O planeta se acabará Se essa presença faltar O apocalipse, haverá uma grande cidade, dedicada a quem faz o bem. Será uma cidade santa, onde todo mundo canta no reino da nova Jerusalém. Leve seu material, que é a obra principal, é feita de amor e luz. A cidade do futuro, só entra quem estiver puro, contido na obra do Senhor Jesus. A cidade prometida, será a área por Deus construída, acima de tudo do bem. Os puros são favorecidos, felizes os escolhidos a morar na nova Jerusalém. De pedra preciosa em ouro, será um eterno tesouro. Só entra o que for fiel. Doze pilares sustentam, simbolizam e representam as doze tribos de Israel. Jorrando do trono de Deus, um rio para os espinhos seus, de água viva, abundante e terna. Na margem a árvore da vida, doze vezes por ano em seguida, produzindo frutos para a vida eterna. Quem quiser não peca outra vez, arrependa-se de tudo que fez, fugindo do cruel abismo. É preciso nascer de novo, passe essa mensagem ao povo e o caminho é o batismo. Toda mulher é sexual, é educada, quando tratada com carinho e muito amor. Deus permitiu de uma mulher eu fui gerado, também Maria que gerou o Salvador. A mulher tem a mais pesada das missões, todas as nações tiveram mãos para ligerar. Às vezes chora e é maltratada por alguém, mas ela tem coração para perdoar. Toda mulher para o homem tem a igualdade, do próprio ar que respiramos para viver. Sem ela a vida não terá felicidade, restando apenas o direito de sofrer. Se Deus um dia acabar com a mulher, destrói da terra a maravilha que ela tem. Juntos se vai o meu direito de sonhar, e implorar para ele me levar também. Vejo a mulher no super brilho das estrelas, só posso vê-las à distância e não tocar. Estou feliz por ter nascido de uma delas, e tenho uma exclusiva para me amar. Ajudarei quando uma delas precisar, executar qualquer trabalho que quiser. Entre as orquídeas num concurso da mais bela, meu voto é dela na beleza da mulher. A esmeralda prata é um ouro diamante, não tem brilhante quanto o olhar de uma mulher. Hipnotiza quando olha e nos deseja, o homem beija, se apaixona, abraça e quer. Minha costela que por Deus foi extraída, foi devolvida uma mulher especial. Pra dar amor, fazer de mim o que quiser, hoje a mulher é a estrela universal. Minha costela que por Deus foi extraída, foi devolvida uma mulher especial. Pra dar amor, fazer de mim o que quiser, hoje a mulher é a estrela universal. Eu sinto saudade de um tempo passado, daquele cavalo que andei montado. Em cada corrida era campeão, mamãe já cansada, doente e velhinha. Se faltasse chuva na roça quietinha, a gente molhava com irrigação. A casa coberta com capiça a pé, um caco de barro pra torra café, pilão de madeira pra depois pilar. Uma rapadura para dar o grau, e mamãe mexia com colher de pau, Meus irmãos te lavam pra lhe ajudar. Tudo natural naquela casinha, não faltava um ninho ou de uma galinha, Lá cacarejava cocó, cocó, cocó. A cama de vara, colchão de capim, foi meu pai quem fez uma só pra mim, Parente de taipa, madeira e cipó. Na frente um terreiro, flores na chegada, Um pote na sala com água gelada, Que o tempo gelava pra matar a sede. Um bonito alpente que a mente recorda, Em cada esteio amarrava a corda, Pra nas horas vagas eu armar a rede. Ah, se meu passado me voltasse agora, O cavalo, a cela, cangaila e espora, Caçoar, cambito, chiqueiro e burrá. Bolinha de gude e pinhão, o meu jogo, A bando de palha pra soprar o fogo, E uma combuta pra guardar o sal. Morava na margem do rio Mundaú, Caçava coelho, pré-á e tatu, Tem um inhambu pelos matagás. Pescava de anzol, do meu velho açude, Os anos levaram minha juventude, Um tempo gostoso que não volta mais. Pescava de anzol, do meu velho açude, Os anos levaram minha juventude, Um tempo gostoso que não volta mais. Pescava de anzol, do meu velho açude, E um tempo gostoso que não volta mais. Não se esqueça com aquele velho açude, E um tempo gostoso que não volte mais. Ainda mais alguma coisa que não volta mais. Nem ser comportado e aprender a viver Sem destruição nem poluição Pra compreender Que o paraíso é nosso também Ódio e vandalismo sempre estão surgindo Nossos habitantes estão destruindo As mil maravilhas que o planeta tem Animais da selva na sobrevivência Matam pra comer O homem da terra tira a vida humana Com roubo e prazer Animais da selva na sobrevivência Matam pra comer O homem da terra tira a vida humana Com roubo e prazer Estão destruindo as nossas reservas florestais No lugar das matas estão construindo habitacionais O oxigênio do nosso planeta está comprometido São crimes que o homem tem cometido Destruindo as casas Dois animais Pare a moto, serra, dispensa o machado Quem a fauna chora Deus fez com amor O homem procura destruir agora Pare a moto, serra, dispensa o machado Quem a fauna chora Deus fez com amor O homem procura destruir agora O homem procura destruir agora No Rio de Etei Dá pra gente ver Foi contaminado A poluição Não dá condição Se passar a nado Leito de miséria Só há bactérias Quando alguém bebeu Mataram Não foram Ao banco de réu O lixo e mau cheiro E as aves do céu Espalha a notícia Do rio que morreu Pedimos socorro A diversos rios Já acabando assim Ninguém vê na lógica Que a vida ecológica Está chegando ao fim Pedimos socorro A diversos rios Já acabando assim Ninguém vê na lógica Que a vida ecológica Está chegando ao fim Qual o motivo que o destino Tem sido falso, cruel e ruim É eu morrendo de amor por ela Ela por outro Também fica assim Sofro por ela E ela por alguém Existe alguém Sofrendo por mim Não sei por que O coração da gente Dedica amor Para quem não quer Por causa disso Eu estou sofrendo Todo desprezo Por um âmbulo De grande amor Meu coração é cofre Meu peito sofre Essa desilusão Ela é sem culpa Eu não sou culpado A culpa é toda Do meu coração Ela sonhando Com quem não lhe quer Alguém sonhando Direto comigo Sonho com ela Mas ela não liga Para quem me ama Para quem me ama Eu também não ligo Assim vivemos Na desigualdade Três sofredores Suportando um drama Estou num barco Num mar do destino Sofrendo angústia Para quem não me ama Em qualquer dia Eu perco a cabeça Digo pra todos O que sempre quis Falo pra o mundo Que sofro por dez Me humilharei Beijando seus pés Ei te pedi Pra me fazer feliz Ei te pedi Pra me fazer feliz Ei te pedi Pra me fazer feliz Quem não tem saudade De um tempo passado E da primeira vez Que foi namorado E do que a vida fez E deixou a marca De uma paixão Quem é que não tem Eternas lembranças Dos grandes desejos A boca escondendo O gosto dos beijos Exalante cheiro E das noites de amor Tudo passa Na vida de quem E já foi mais feliz A saudade fica Como cicatriz Às vezes fazendo A gente chorar O nosso passado É água do banho Que a gente tomou Depois que o perfume Do corpo lavou Levou de presente As águas do mar Passaram-se os anos Meus cabelos pretos E o seu branco mudou Hoje meu passado Se modificou Minha mocidade E o tempo levou Nunca mais voltou Minha mocidade Hoje as flores Perfumam tua fonte E o sol no horizonte Com brilho encantador Soprou o vento Suavizando a gente Trazendo o teu presente De paz e de amor Soprou o vento Suavizando a gente Trazendo o teu presente De paz e de amor Céu azul Tão lindo de encanto A nuvem como um manto Cobrindo em raios seus Por mais um ano De aniversário perfeito Preciso achar um jeito De agradecer a Deus Por mais um ano Por mais um ano De aniversário perfeito Preciso achar um jeito De agradecer a Deus O crepúsculo do sol Dos anos seus São ofertas de Deus Tanta felicidade Na verdade Na verdade Parece estar sonhando Pensando e completando Mais um ano De idade Na verdade Parece estar sonhando Pensando e completando Mais um ano De idade Bolo e vela Simbolizando os anos Os anjos e arcanos Preenchem teu cenário Teus amigos Estão comemorando Alegres e cantando Parabéns de aniversário Teus amigos Estão comemorando Alegres e cantando Parabéns de aniversário Saia fora Irmã sonora Do arquivo Muita música ao vivo É todo ser humano Pra comer e beber A hora é esta Outra festa desta Só de hoje ao ano Pra comer e beber A hora é esta Outra festa desta Só de hoje ao ano Eu queria te dar cada país Pra te fazer feliz Toda constelação Mas não posso mudar este sistema Que oferta este poema De todo o coração Mas não posso mudar este sistema Que oferta este poema De todo o coração Namorei, casei com a Mariazinha Mas o ciúme me fez brigar Tudo que eu fazia Ela enciumava Gostava muito de arengar Uma vez me viu conversar com alguém Pensou que eu fosse uma namorada Me agrediu dizendo Eu não quero mais Atirou minha roupa Lá na calçada O ciúme fez eu brigar com ela Sair de casa por causa dela O ciúme fez eu brigar com ela Sair de casa por causa dela Até sonhando Ela enciumava Me acordava para brigar Acorda safada Eu sonhei você Namorando embaixo De um xerifá Começava a briga Nós dois na cama Tá fazendo furrões Pra lá e pra cá Amanhecia o dia Os dois separados Ela na cama E eu no sofá O ciúme fez eu brigar Com ela Sair de casa por causa dela O ciúme fez eu brigar Com ela Sair de casa por causa dela Com um amigo Quando eu conversava Ela perguntava Se ele era casado Se tinha amigo Se tinha irmã Se era sério Ou afeminado A minha vida Ela infernizava Até se negava De me amar E pra qualquer mulher Quando eu olhava Ela jurava De me matar O ciúme fez eu brigar Com ela Sair de casa Por causa dela O ciúme fez eu brigar Com ela Sair de casa Por causa dela Dentro da igreja Ela enciumava Me empeliscava Sem precisão Fechava a cara Trincava os dentes Fiscava o olho Apertava a mão Tanta baixaria Eu não aguentei Suportar instintos De animais Preparei a mala Com roupa pouca Deixei a louca Pra nunca mais O ciúme fez eu brigar Com ela Saí de casa Por causa dela O ciúme fez eu brigar Com ela Saí de casa Por causa dela Quem não se lembra De antigamente Um tempo atrasado Um rádio de pilha Relógio de corda Mas tudo é passado Estamos na era Do computador Até o namoro Pode ser virtual Mas o casamento Tem que ser real Mas o casamento Tem que ser real Atualmente o homem está Transformando em máquina Seu semelhante Homem digital Com cérebro eletrônico Fazendo ideia Põe na internet Somente promete Mas não tem amor São normas Do Deus Do computador Estamos na era Do computador Até o namoro Até o namoro Pode ser virtual Mas o casamento Tem que ser real Mas o casamento Tem que ser real Os homens mandaram Robô Afim de explorar Alguns planetas Do nosso sistema solar Em Marte Tentaram cavar Por instintos seus Estão tentando invadir A privacidade Do reino de Deus Estão tentando invadir A privacidade Do reino de Deus Estamos na era Do computador Até o namoro Pode ser virtual Mas o casamento Tem que ser real Mas o casamento Tem que ser real Música Diferente do começo De tudo Que ninguém sabia Hoje tem Implante Transplante Tecnologia Remove Alguma doença Pra ninguém Sofrer Só falta O computador Deletar a morte Pra ninguém Morrer Só falta O computador Deletar a morte Pra ninguém Morrer Estamos na era Do computador Até o namoro Pode ser virtual Mas o casamento Tem que ser real Mas o casamento Tem que ser real Mas o casamento Tem que ser real Esqueci a aberta A pequena porta Do meu coração Você invadiu Do meu coração Para me deixar Precisa pagar Indenização Dois milhões De beijos Dois milhões De abraços E ainda me dar Dois momentos feios Ficaram do meu lado E me ajudaram a criar Entreguei o caso A Suprema Corte Para ser julgado Pede proteção Pede proteção Ao Deus do amor Para me ajudar Depois do jurado Veio o veredito Nas mãos do juiz Foi sentenciada Está condenada A me fazer feliz Quando nossos filhos Derem netos a gente Você paga a pena Que o juiz lhe deu E descobrirá E se valeu a pena Pagar a sentença De uma paixão Aí você decide Se quer ir embora Ou ficar pra sempre No meu coração Aí você decide Se quer ir embora Ou ficar pra sempre No meu coração De terra A quem não tem terra Sem crime nem guerra Ou sangue no chão O nosso direito É de lei Porque até hoje É o que eu sei Nós somos legítimos Filhos de amor João de barro Um pássaro herói Vai à selva Trabalha e constrói Casa pra morar Nós humanos Enfrentamos a tortura Se fizermos uma casa segura Chega a prefeitura Manda derrubar Queremos Casa pra morar Onde trabalhar Burguês e plebês Esta terra é pra gente viver Vive os homens ousando vender Esta terra doada por mim Esta terra doada por mim Como é triste A agrária sonhada Só conversa do povo e mais nada Na vida singela Na vida singela Imitando a um campo de guerra Depois é enterrado na terra Que foi obrigado a morrer por ela Imitando a um campo de guerra Depois é enterrado na terra Que foi obrigado a morrer por ela A qualquer momento cumpro meus desejos Vou te encher de beijos E te chamar de flor Cair em teus braços Te dar uns amassos Seguir tua sombra Pisar em teus passos Fazer teu carinho E te chamar de amor Qualquer dia desses Vou comprar um queijo Fatiar em beijos E com você trocar Um beijo em um queijo Um beijo em um beijo Saciar aceito Dos nossos desejos Fazer teu carinho E te chamar de amor Vou usar meus lábios Pra beijar os seus Envolver aos meus Amor e paixão No meu peito esquerdo Teu peito direito Formando a unção De amor no meu peito Teu peito direito No teu coração É meu teu destino Meu futuro é teu Tudo que é meu Será teu porquê Deus bem determina Nosso amor infindo Você me atrai O amor é lindo A vida é um sonho O meu sonho é você A partir de hoje Você está sabendo Que eu estou sofrendo Por essa missão Liberta a prisão Tire o abandono Devolva-me a paz Das noites de sono Quero ser o dono Do seu coração Liberta a prisão Tire o abandono Devolva-me a paz Das noites de sono Quero ser o dono Do seu coração Vou procurando ser feliz Em minha vida Minha querida Me deixou na solidão Não gostaria De sofrer mais uma vez Que sem você A vida é uma escuridão Você é luz Incandescente E seu clarão Quem me incentiva Me ajuda E dá calor Juntamos as forças Com ausência De divórcios Seremos sócios Do bom clube Do amor O nosso clube Terá tudo o que queremos Construiremos Para nós Grande expansão Terreno só Até que não falte Entre nós dois Para de amor Fazer a nossa construção Nossa piscina Será só felicidade Onde a maldade Nem sequer possa passar De sentimentos De amor O nosso jardim Pra passear Nas lindas doites De luar Quartos de rosas Deixo a cama perfumada Toda enfeitada Como de dois beija-flores Cada manhã Ao despertar da alvorada Te ofereço Meus carinhos De valores Com harmonia Aliminando Minhas dores Pra não deixar Nossa mensagem Pra depois Um candelabro De esmeraldas Preciosas Com finas luzes Para iluminar Nós dois Nossa mansão Tem as refígias Do passado Exército armado Para nossa guarnição Ninguém jamais Destruirá Nossos registros Como ministro Do relâmpago E truvão E para nossa Melhor comunicação Tem o pombinho Que ensinei Ser defensor Para nas horas Que eu de ti Me ausentar Ele levar Nossos recados De amor Para nas horas Que eu de ti Me ausentar Ele levar Nossos recados De amor Criei-me na agricultura Em um barraco Eu morava Aprendi a plantar Fava Caçar Comer tanajura Fazer pinga Rapadura Das canas Que eu mesmo tinha Criava Pato Galinha Sempre um carneiro Eu matava E ainda namorava Com uma vizinha minha Eu já tinha Até noivado Muito embora Eu fosse um jeca E o diacho De uma cueca Eu nunca tinha usado Comprei um pano importado Fiz um cueca Enflorado Que atraía Mariposa E comecei a bolar Um prano Para ir mostrar A minha futura esposa Fiz ti Achei confortado Fui mostrar Achando estranho E no rio Fui tomar banho Até que eu esqueci Do maravado Na casa dela Sem mágo Eu pedi um copo D'água Sortei da caça O botão Junto a todos A sorrir Levantei Deixei cair A minha calça No chão Quando ela viu Gritou Foi grande Decepção O véio pegou Um facão E pro pouco Não me matou Queria Porque queria Fazer uma cirurgia Com o facão Que ele usava E no vacilo Eu escapei Da carreira Que dei Nem bala Me acompanhava Peguei Trinta mil Cruzeiro Que eu tinha Economizado Fui num pisaco Amarrado E fui pro Rio de Janeiro Saí num dia de terça Chapeu preto Na cabeça Bota e faca Na cintura E pra viagem todinha Uns três quilos De farinha Pra comer Com rapadura No Rio O que eu mais queria Foi conhecer a capital Só que eu não conhecia A malandragem De lá E do ombro Eu fiquei Andando E vi um cabra Tirando Passos colados A sacola Pagou passagem De vera Eu perguntei O que era O cobrador Disse É dólar Peguei todo O meu dinheiro E dei Para o cobrador E disse Me dê em dólar Calcule aí O valor Ele calculou Com pressa Sem dar Nenhuma conversa Porque ia pra garagem Agradecia O sujeito Saí muito Sastrefeito Procurando Um hospedagem Me hospedei Bem ligeiro No hotel Bem popular Mas na hora De pagar Foi maior Desespero Tomei primeiro Um café Depois Peguei os papéis Com uma dólar Da Suíça O dono Telefonou E com seis minutos Chegou Os três carros De polícia Me deram voz De prisão E quando eu Tentei me explicar E um soldado De encostar Me deu logo Empurrão Nunca fui de brincadeira Puxei a faca Peixeira Sabe o que aconteceu? De cabra Tem uns catorze Tudo despingado A doze Engateada Pra eu Foi ali Que eu descobri Que eu tinha sido enganado Escrevi Pra o meu pai Pedindo um advogado Pai disse Eu tenho quem defenda Vender uma das fazendas Pro modo Me libertar E hoje eu vou Pra onde for Mas dólar de cobrador Nunca mais Quero comprar